bora rapaziada, demorei mas voltei, bora pra mata, aí ó já tô uns dias sem fazer vídeo aí, mas tô de volta hein, vamos fazer um rolezinho da hora aí pra vocês aí mostrar o trajeto, o caminho e conhecer um lugar diferente aí, tá bom? olha o juzão bonito aí ó, aí belezura, bora lá então fazer o vídeo, aí pessoal, com a certeza aí que a pegada adianta ó, no bar, bem mais visível de ver, olha o tamanho do bicho, olha o tamanho do meu pé, com a certeza tem muito aqui ó, aí a bichona é grande hein, tá vendo, se dá pra ver aí tem mais, com a certeza, pelo tamanho e formato aqui, é a pegada adianta aí passou por aqui ó, o rasteirão, tá vendo? não sei se vocês vão conseguir ver aí, vamos ver aqui aí, mais pegada choveu aí uns três dias direto, acho que mais, choveu bastante hein, choveu muito então fica mais fácil de ver os rastros de anta, de cateto, de qualquer bicho porque tá tudo molhado, então fica bem mais fácil então eu vou dar uma olhadinha, se eu achar alguma coisa diferente, uma pegada, aí eu vou mostrando pra vocês ó, é lindo demais hein, você vai ver aqui ó, olha o tamanho tem mais, tem mais, ah que certeza, olha o tamanho ó, isso é duro moço, vocês dá pra ver, ó, tá pra ver aí o tamanho do pé, é lascado é, lascado é, lascado é isso aí vou olhando aqui, vou vendo, vou mostrando pra vocês aí, passo a passo que mesura ó é lindo demais molhado então pessoal, respeitando não ter demorado para fazer os vídeos acontece o seguinte eu estava com o celular e ele não suportava muito em vídeo essas coisas de imagem e eu ainda não tenho como armazenar não tenho lugar para armazenar um computador nenhum HD externo, não tenho nada e o meu celular ficou super carregado ficou cheio de vídeo, cheio de foto cheio de coisa e eu não conseguia mais editar nele aí vocês já sabem não tem como fazer vídeo se não der para editar aí eu consegui um dinheirinho e comprei esse celular aqui esse é o é o Xiaomi Xiaomi 8 e eu estou testando ele vou fazer esse vídeo agora para vocês testar a imagem, testar a áudio tudo porque eu não conheço esse celular primeira vez que eu compro um celular desse aí eu vou ver se funciona para editar vídeo bonitinho lógico, futuramente eu vou ter certeza de ocupar meu computador tudo mas por enquanto é esse celular aí não é ruim não é o mato vamos cuidar com essa aranha aqui que está feio não é ruim não, o celular é bom só que tem que testar fazer os vídeos aí vou editar e ver como que fica espero que vocês gostem desse vídeo vou dar uma caminhada boa aqui mostrando para vocês que eu acho pelo caminho como choveu muito então dá para ver as pegadas dos animais tudo aqui espero que os vídeos estejam cheios né mas vamos indo devagarzinho tá bom pessoal então foi isso agora estou conseguindo estou conseguindo fazer os vídeos vamos ver como vai ficar aí editado não esqueça de compartilhar dar joinha comentar aí nos vídeos tá bom ajuda muito o canal valeu bora lá continuar o vídeo aí pessoal uma paradinha para o descanso aí aqui quem já conhece aqui é é o terceiro rio eu vou parar para atravessar aqui é onde tem os pés da laranjeira vou mostrar para vocês que tem que ter as laranjas aqui mostrar para vocês estão andando aí mais de uma hora e pouco aí eu acho é só que laranja é esses pés aqui esse também é que passa através do rio você já conhece aqui também quem já assistiu os vídeos conhece só que é muita maga não dá para comer não laranja ruim tem uns bichos que comem elas um monte lá animais comem só que pensa no troço ruim é muito amargo dizem que fazem doce com elas dá para fazer doce porque ela é uma laranja amarga dá para fazer doce mas eu nunca testei nunca fiz é boa cheiro bom mas gosto é ruim demais mostrar o rio para vocês aí aqui é o rio que eu passo direto vou atravessar ele aí olha que lindo muito bom e aí pessoal isso aqui ó certeza que é rastro de cateta olha o tanto eu estava vindo já olhando isso lá na frente aqui é o maior ele passa puçando tá vendo não deve ser muito grande não deve ser um roupinho pequeno mas olha o arrebento que faz tá vendo olha aí mexe tudo a terra tá vendo as pegadas estão lá para trás olha caramba fizeram regaço e andaram pela trilha aí puxando tudo olha dá para a gente encontrar o rio vindo olha olha o chato que fizeram aqui parece que eu estou lá isso aqui é só uns com uma casinha que tia obrigado aí pessoal aqui era um caminho seguiu o leite do rio ali todinho e embora olha o que aconteceu caiu tudo vou ter que dar um jeito de cortar por aqui ficou feio aqui não tem caminho agora rapaz olha que belezura aí o rio dá um tanto de árvore tá bom posso dar a volta agora ver se consigo fazer um caminho aqui ó aqui já foi vou dar para passar para essa vai vai tá feio vou tentar passar por aqui cheio de areia vai olha como está horrível de andar pesado pesado O que tinha saído só? Olha o sal aí Olha o salto 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 Valeu, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos pegar um pouquinho de arroz, pôr aqui dentro e água, pôr um alho, um temperinho e pôr aqui no fogo. Bora ver se não vai dar ruim, né? Vamos tentar colocar aqui pra vocês verem. Pessoal, tá aí, ó. Coloquei pouco, não vou fazer muito não, que é só pra mim, ó. Então só um pouquinho dá. Já coloquei o tempero, sal, um pouquinho só de arroz, ó. Aí tem que fazer um furo em cima. Colocar a garrafa aqui e vou ver se dá certo. Um furo menorzinho, né? Aí tá bom. Vou colocar a garrafa aqui. Vamos ver a mágica acontecer. Enquanto isso, eu vou preparar a linguiça que eu trouxe. Também quero experimentar isso aqui, ó. Vamos experimentar esse feijão pra ver se ele é bom. Feijoada aí, ó. Comprei enlatado, vamos ver se é... Se é boa pra comer. Ah, não é bom, né? Se eu não tivesse nada pra comer... Eu acho que eu terei um almoço aqui já. Olha que bonito. Diferente, né? Caramba. Deixa eu ver se é bonitão, ó. Ah, é grande, hein? Deu um sustinho ali. Deu um susto da porra ali. Ó. É só pôr ali na brasa e comer. Bom demais. Tá vendo? O alimento vem até a gente, ó. Que bom. Valeu. Ó. Ó. Vem com tudo Vem com as linguiças Vem com carne É pessoal, tá fervendo Tá soltando água pra todo lado Não sei se isso aí é normal Pegou a dona ali brilhada Vou esperar agora, né? Será que tinha que soltar água assim, né? Sei lá eu Sei lá, tá estranho Vamos ver Pessoal, eu acho Aqui já deu Não sei se ficou bom Tem que abrir pra ver Deixar mais um pouquinho só Pra não ficar cru A garrafa não queimou Tá vendo? Não tá ruim não O frisãozinho tá pronto Já apurou Linguiçinha também Vamos esperar só mais um pouquinho Achei uma aranha caranguejeira aqui Lá vem o patrão Já foi parar Tô lascado Sai da fumaça Tá feio o negócio Riozinho descendo ali Rapaz, cheiro de fumaça Caramba, caranguejeira do cacete Não sei onde já foi parar Mas tá bom Se eu achar ela eu filme pra você Mas eu acho Não vai aparecer não Vou terminar ali, tá bom? Só é hora de abrir Mas a massa tá brava Caraca Eu acho que eu fiz muito ali Gente Ah, caraca Ó Eu acho que ficou bom Ótimo Vou aumentar ali pra vocês verem melhor E aí meus queridos Rapaz Ficou ruim não, hein Não ficou soltinho, né Mas Dá pra comer Mas ficou bonito, hein Se vocês acharam, dá pra ver direitinho Ficou chique demais Vou pegar agora Uma calabresa aqui Uma feijoadinha Tá bonito também Aê Ah, eu acho que fiz muita comida, viu Agora fez sal Tem que levar pra casa Aê Ah uma coisa melhor curti um passeio no mato e ainda vou fazer um rangão desse aqui vamos ver se a feijoada é boa o arroz é o certo muito bom muito bom excelente muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom vou carregar um pouquinho mais o celular para nós já se beijar muito bom muito bom muito bom muito bom